Oral Sim Implante, doutor Eduardo, as pessoas valorizam e reconhecem um celular novo, um carro novo, como é importante valorizar um sorriso saudável e lindo. É verdade, Márcio. Com o passar do tempo, muitas pessoas estão entendendo a importância da saúde bucal, que isso reflete inclusive para o corpo como um todo. Uma mastigação saudável, a boa trituração dos alimentos, dos nutrientes, e também evita dores de cabeça, bons hábitos e o sorriso lindo, estético, autoestima, autoconfiança. E a Oral Sim está aqui à sua disposição para cuidar da sua saúde e do seu sorriso.